Fazendo com que eu me sinta mal, juro isso aqui não tá legal Já não sei mais onde rei, tudo se resume a caos Tudo desmaiou na toa Minha voz é confeiteira, fez brigadeiro com o Skak O que vocês querem ver? Minha voz é confeiteira, fez brigadeiro com o Skak O que vocês querem ver? Beat do Crioulos, graja o X Pra minha coroa com certeza eu quero dar um triplex Pode ter certeza meu mano não vem de escuta Na verdade não é Venturini, não é Ventura Pode passar, se liga no que eu vou falar Você quer dar um triplex? Levanta da cama e vai trabalhar A cama é bem pensada, acabo com a sua mente Que minha mente é mais articulada É mais articulada Por isso meu truto aqui eu represento a quebrada Eu já tô trabalhando na estrada Só que no Brasil não é valorizado quem trabalha de carteira assinada Isso é visão sua Acabo com você, sua chance de ganhar anula E olha só o que eu vou falar Trampa na estrada ou andarilha Hoje aqui cê vai morrer lá Vai se fuder Por isso meu mano que eu chego agora e no freestyle cê já sai Cê é todo malandrão rima apontando só porque tá com o bigode do Mano Brau do Paraguai Mano, dá vontade de nem responder essas baboseiras Cê veio fazer rap ou cê veio fazer brincadeira Cê veio me atacar e tá gaguejando Mano, cê é fraco e aqui a vitória não tá contando Que bosta amigo Por isso que eu sempre vou mostrar que o freestyle eu já prossigo Pode ter certeza, tá de seita Que esse é o Mano Brau e maloqueiro com a sobrancelinha feita Aí, você mostrou o seu defeito Cê quer me atacar então na batalha mantenha o respeito Em nenhum momento faltei com respeito por cê É chegar e fazer o rap, não é mandar sem se fuder É isso rapaziada, muito barulhos para esse round Corne de rimas, quem gostou das rimas de peixe levanta a mão e faz muito barulho Diferentemente quem gostou das rimas de Venturini levanta a mão e faz muito barulho Pera aí, peixe Venturini Aê, levanta a mão só para o peixe Segura nada né Aqui Glubi, glubi Baixou Levanta a mão e segura para o Venturini Peixe 1x0 Só para ser do ponto Mata ele Só para ser do ponto Tá linda Aí, faça um novo certo, primeira vez na casa 019 certo mano É tipo assim ó, puxar um grito que nós puxa lá em Campinas lá mano, é tipo assim ó Isso é rap nacional, rap nacional, respeito pela rua é princípio fundamental Isso é rap nacional, rap nacional, respeito pela rua é princípio fundamental Vem wou, 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 wou. Aê, mano Cê mesmo falou tio, então cê meça suas palavras parça que eu sou malandrão Acabei com você mano e eu fiz até uma canção Cê fala que é pai e representa a quebrada Me chamando mano se fuder cê não valeu de nada De novo essa bosta na estrada Quer ser elogiado vai com a sua mãe ó tesourinho da quebrada Na verdade não é quebrada Cê quer ser o Kiko o tesouro da bola quadrada Não quero ser tesouro, o rap vale ouro Não é chegar aí mano, desrespeitar quem chega de longe Mano mantém seu respeito camarada Nenhum momento eu te xinguei, então te quebro na sua quebrada Quem não tá te respeitando eu sou sensei Tô te dando oportunidade na batalha que eu criei Na verdade eu tô na estrada e um dia eu vou te amassar e adorar na sua quebrada Pode pôr, mas cê provou que não é sujeito homem Criou um ano fio, batalhou desde 2011 Batalha faz tempo amigo, por isso que no freestyle mano eu tô insano Aí rapaziada vamo informar esse bosta que a estudantes não é um ano Aí estudantes é dois anos Pode pôr, pode pôr, pode pôr Tem dois anos? Pode pôr Então caminha mais um pouco, é cinco anos a mais pra cê chegar Eu tô morada E agora cê levou mano uma sessão de pancada É o caminho mesmo? Cê quer like? Só que cê chegou depois de um ano Depois já que já tinha hype Por isso meu mano nesse rap no semblante Cê não tava no início na caçada Terceiro! 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 Ae, que maldade, esse é o terceiro rapaziada conversando aí no fundo Tá trabalhando mano, tá chovendo hoje Ó, alguém tem um pouco de água na humildade mano? Não, tô sem irmão Abre a boca e ela é facinha Ha 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 Mas todo mundo pensou isso, é isso É isso Quem que é terceiro ótimo? Tô louco, gritou o quê? Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Uou, 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 uou. Geral levanta a mão, geral levanta a mão. Os mano, as minis, skatista, ladrão. Geral levanta a mão, geral levanta a mão. Os mano, as minis, skatista, ladrão. Veio uou, 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 uou. Eu tenho cinco anos de caminhada, eu to improvisando, só pra te alertar, nessa calçada já tem rap a mais de dez anos, por isso meu mano, eu rap cicatriz, a gente eternizou e é batalha da matriz. Da hora, máximo respeito, mas se é vim pra fazer rap, nego vem e faz direito, por que eu sempre mantinha o respeito aqui, primeira vez que eu cheguei, cê me xingou durante todo o ódio. Caralho, de novo isso, respeito com direito, por isso meu truta que eu sigo aqui no improvisado, a gente é fora da lei trutão, cê quer arrancar respeito com direito, cê quer ser advogado. Uou, jamais, cê tá ligado, eu faço rap, prego sempre a paz, jamais que eu vou correr contra o sistema, só acabo com você, mas mano, eu to vendo que nem tá valendo a pena. Caralho, suporte de novo, só o popó gritou. Por isso meu truta, eu chego já estraçalho, é o advogado do Belkin Bad, cê é falso pra caralho. Uou. Cê achou isso legal? Mano, na verdade nem dá pra... É um MC raro, mas tá suave, ô camarada. Acabou, a frumeza toca na minha mão. Mentira, vou voltar pra minha casa. Aê, guarda de rimas, barulhos pra quem gostou das rimas de peixe. Diferentemente barulhos pra quem gostou das rimas de venturini. Fheus. Arradale, gente tá boa. Eu tô com isso legal, meu Shimlas. Diferentemente barulhos pra quem gostou. louco pra quem gostou... Obrigado.